E aí Edu saiu da pare Se para iniciar novamente o roteador alguma coisa assim Se para iniciar novamente E aí E aí E aí O que ainda está aqui? Oh, essa coisa, sua alma escura. Meu Deus é doido. Chato não. É o mais difícil aqui. É uma espadada, um a um. Aqui, meu amor, é difícil. Fala do Teori, meu. Ele é ali agora. Só o Teori. A espadada, isso é o Teori. 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 O que é isso? agora agora mais é agora que eu vou me livrar para a mão eu só entro no gael e medir prevenido até com a benção divina nunca se sabe agora tem uma voadora nele eu não vou me livrar e não ah eu não sou o que eu estou Eu não sei se eu soube que eu tenho certeza que eu não tenho certeza que você não conseguiu nada para quem eu não me pegue Não sei se eu não me pegue que você não me pegue O que é isso? Vai bater, vai bater, vai bater. Agora é um ataque atrás. Não, não, não. Não, não, depende do ataque, ele estoura tudo. Então, olha. Está tudo vai nunca. Eu queria ver como deve entrar e conferir. Criado, essa é a cão lá. Esse eller André, se isso há provavelmente um ataque central. Criado? Sete ou인을álido? Você vai descender, provavelmente você vai descender Você tem tanto estilo alguma coisa de letra, é a estuda Sai Só que eu não vou botar a festa aqui E aí você já viu o meu jantar Aqui vai ver Ah pô, só matar na espada, não vai ficar bombinha não Não gosta de bombinha, você é o guerreiro ou você é o marido? Não, ela tá pra dentro Não gosta de bombinha, eu não vou botar um raio dele aqui É isso aí pô Vê o meu marido, vê ele no jogo pô Não Vê o meu marido, vê ele no jogo, vê o que eu falo Não gosta, quer matar ele, ele tá todo seu, não tem mais nada dele, pode ficar à vontade Ele vai matar a gente aqui, olha o gatelinho O gatelinho, o gatelinho, o gatelinho, o gatelinho, o gatelinho, o gatelinho, o gatelinho Vou jogar a sequência dele, reduzir um pouquinho Mata ele, vai, isso aí, meu filho Eu posso assistir de, só assistir de camarote aí Tchau 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 Obrigado.